Olá, aqui é o professor Val. Nesta aula, a gente vai estudar as primeiras áreas de figuras planas, mas, precisamente, as áreas elementares. Falaremos das áreas do retângulo, trapézio, paralelogramo e alguns triângulos. Primeiramente, vamos começar com a área do retângulo. A área do retângulo é nada mais, nada menos do que base vezes altura. Basta você multiplicar a base pela altura. Se você pegar a metade desse retângulo, passando aqui uma diagonal, você vai dividi-lo em dois triângulos. Então, a área de um triângulo pode ser calculada com base vezes altura dividido por 2. É a área do retângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Seja um triângulo retângulo ou seja um triângulo comum, um triângulo normal, com a base e com a altura no interior dele. Com relação a um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que apresenta todos os lados iguais, nós podemos lembrar, primeiramente, que a altura dele é calculada com o lado dele, raiz de 3 sobre 2. Então, para calcular a área desse triângulo, utilizando base vezes altura dividido por 2, vai ficar uma base, que é L, vezes essa altura, L raiz de 3 sobre 2. Vai ficar L quadrado, raiz de 3, a parte de cima. E como nós vamos dividir por 2 o L raiz de 3 e a base vezes altura, então, divide tudo por 4. Essa é a área do triângulo equilátero. É uma daquelas fórmulas do coração. Se você não viu o vídeo Fórmulas do Coração, veja, procure aí no canal. A base do triângulo equilátero é L e a altura nós acabamos de encontrar. Então, vamos substituir base vezes altura, olha lá, certo? Dividido por 2, vou colocar aqui tudo sobre 2, olha. Então, a área do triângulo equilátero, essa fórmula aqui, olha, L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muito usado até para calcular a área de hexágonos, hein? Vou acrescentar aqui, no coração, a área do triângulo equilátero, L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza, galera? Então, está aí as três fórmulas do coração, guarde no coração. Continuando agora com o losango, você pode calcular a área dele utilizando as duas diagonais. Tem uma fórmula específica, mas se caso você não lembrar desta fórmula, você pode dividi-lo em dois triângulos, aqui destacados vermelhos, ou quatro triângulos retângulos. Dessa forma, a área do losango fica como duas vezes a área desse triângulo destacado. E a área desse triângulo destacado é a base dele, que seria Dzinho, a altura dele, que seria Dzão sobre 2, dividido por 2. Então, substituindo duas vezes a área desse triângulo que eu acabei de dizer, você vai encontrar essa fórmula, que é a área do losango. Paralelogramo. Paralelo, paralelo, paralelogramo. Esse é aquele quadrilátero que apresenta todos os lados paralelos, por isso o nome dele é paralelogramo. Para se calcular a área de um paralelogramo, você vai fazer a base vezes a altura. Repare só, parece muito um retângulo. Se você retirar esse triângulo retângulo que destacou aqui e encaixar aqui nessa parte, você vai acabar encontrando exatamente um retângulo. e a área do retângulo é base vezes a altura. Então, você calcula assim mesmo a área de um paralelogramo, base vezes altura. O trapézio, você pode usar aquela fórmula muito conhecida, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. ou você pode visualizar o trapézio invertido, encaixado em outro, assim como foi feito agora. Daí, você acaba encontrando um paralelogramo. E para calcular a área desse aqui, paralelogramo, seria a base dele vezes altura. A base dele é base maior mais base menor, a altura é essa distância. Para encontrar a área do trapézio, você vai ter que pegar essa área do paralelogramo e dividir por 2. Aqui foi o professor Val, e não se esqueça de se inscrever no canal. Nem, 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 nem